Música Suposto líder de milícia em comunidade do Rio de Janeiro tem pedido de soltura negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi analisado pelos ministros da sexta turma. O homem estava preso preventivamente sob a acusação de ter ordenado o assassinato de um membro de facção rival e de comandar uma milícia na comunidade do Quitumbo, no Rio de Janeiro. De acordo com o processo, a milícia atua na comunidade há muitos anos, explorando irregularmente o fornecimento de TV por assinatura, a cobrança de pontos de mototáxi, o monopólio da venda de gás e também o empréstimo de dinheiro a juros exorbitantes. O Ministério Público apontou que, sob a ordem do líder da milícia, um rival que seria integrante da facção Comando Vermelho foi morto porque havia disputas envolvendo os dois grupos criminosos na região. No pedido de abescorpos, a defesa questionou os fundamentos da prisão preventiva e alegou que o investigado seria o único responsável pela criação da filha de três anos de idade. Foi pedida também a substituição por medidas mais brandas devido à pandemia do coronavírus. O relator do abescorpos, ministro Sebastião Rey Júnior, ressaltou que foram indicados elementos suficientes para confirmar a gravidade concreta do crime e também a posição de liderança, além de outras circunstâncias que justificam a prisão para a garantia da ordem pública. O ministro considerou ainda não haver provas de que o investigado seria o único responsável pela criação da filha e que o mesmo já teve covid-19 e estaria saudável, conforme relatório médico. Assim, ao negar o abescorpos, a sexta turma também concluiu que o caso apreciado não se enquadra na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, que admite a reavaliação de prisões provisórias como medida preventiva à propagação do coronavírus. Legenda Adriana Zanotto